Desde 2017, né? Quando é que saiu esse jogo originalmente? Saiu em 2017, eu acho, né? Que ganhou a melhor soundtrack no The Game Awards ano passado, se eu não me engano. Eu tô querendo jogar ele. Saiu o jogo pra PC, o problema é que... Primeiro, tava muito caro no PC, eu vou ter que alugar meu corpo pra pagar a dívida desse jogo. E outra coisa que é meio triste, assim, é que o jogo não foi traduzido pro português. Já que eu sei que provavelmente tem bastante diálogo o jogo, porque é um RPG, eu vou traduzir alguns pontos chaves, só que não vai ser... Não vou legendar, obviamente, né? E não vou esperar a tradução, porque chega, né? Eu quero jogar isso aqui. Eu abri um save pra testar esse jogo. E esse jogo, como vocês podem ler, não suporta auto-save. Jogue o jogo e descubra como salvar. Você percebe que o jogo é um jogo amigável para o usuário. Eu criei esse perfil aqui, o maior gamer, pra testar. No caso, ontem. Mas, enfim. Vamos criar um novo save. E o meu usuário... Eu sei que o nome dos personagens principais nesse jogo aqui, se eu não me engano, é 2B e 9S. Já que o meu nick nos lugares é Diagon, 83, né? Que era o nome de usuário que eu mais usava, que eu mais uso na Twitch aí, vai ser 83D o meu nome. 83D é isso aí? Tá. Dificuldade. Easy, normal, hard, very hard. Os inimigos são fracos e eu posso equipar auto-ships. Daí, o normal, que é a dificuldade mais enjoyable pra maioria das pessoas, que o pessoal provavelmente vai gostar mais de jogar, que é feito pra jogar. Esse aqui, eu não acho que seja muito bom esse modo, porque pelo que eu vi, como vocês podem ler ali, tira o lock-on. Ou seja, eu não posso prender minha câmera nos inimigos. E, cara, eu acho que você tirar um recurso do jogador num modo mais difícil não é exatamente algo muito legal. Pelo menos na minha opinião, assim. Então, eu acho que você deveria... Os jogadores não teriam recurso, eles deveriam falar... Ah, eu vou jogar no hard e sem dar lock-on. Tipo, tira... Bota um bagulho ali. Ah, tirar tal comando ali, no menu de controle ali, tá ligado? Não acho que seja o melhor jeito de fazer. Mas, enfim, né? Ahn... Configurações. Língua, como vocês podem ver, eu vou deixar em japonês. Porque a dublagem em japonês costuma ser melhor. Ahn... E em joguinho de anime eu prefiro. Ahn... O keyboard não vai importar muito, né? O teclado, porque eu tô jogando no controle. Ahn... Tá... Mais alguma coisa? Só isso. Vamos começar isso aqui. Vamos ver os controles, na real. Tipo... Ah, que eu acho que é o tipo mais indicado, né? É pular... Aham. É, daí o Heavy Attack, Fire... Tá. Enfim. Eu me sinto mais seguro aqui. Espero que seja legendado. Tipo, porque ela a gente tinha... Ah, tá. Tudo que vive... Tem que terminar, vai terminar um dia. Nós estamos... Perpetualmente presos... Numa espiral entre a vida e a morte. Isso é uma maldição? Ou alguma punição? Ah, que é matar o deus que nos prendeu nesse puzzle. Interrupto e críptico. O que é isso? Olha o Smash aí, galera. Shubi no Smash confirmado. O que é que o mouse tá piscando? Não, era aqui que eu... Putz! Não posso fazer os comandos. Eu já joguei essa parte aqui, então eu sei o que ele vai fazer. Não é um jogo de navinho, ok? Embora eu pareça. Olha só, posso dar um dash agora. Bota as três bolachinhas. A animação é a mesma? Bota as três bolachinhas. A gente vai fazer a permissão do local. A gente vai fazer a permissão do local. A permissão do local. Não, claro. É exatamente isso que eu estava planejando. Ah, não. Por que nenhum deles desvia? A gente vai fazer a permissão do local. A gente vai fazer a permissão do local. Entendi. Senão seria muito estranho. Level up, ótimo. Tem níveis, obviamente. A gente vai fazer a permissão do local. Por que ele não atacou? WTF? A nave... Ok, ok. Que isso? Oh... Meu Deus. É bastante coisa. É... Realmente. Que é muito lento esse ataque aqui dele. Pra eu usar assim... Pra qualquer coisa, entendeu? Eu... Oh... Merda. Ah, tá. Eu posso atirar nele assim, normalmente. Pra... Estranho. Que... 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 Tá. Ok. Agora sim. Agora eu vi vantagem, hein. Um... Uhum... Agora... Que é bom esse jogo. Ah, porque ele tem um personagem sexualizado? Não! Mas fiquei legal jogar com personagens de anime, ok? Eu gosto, pelo menos. Que esse... Negócio aqui. Rusted Clump. Nossa. Todo jogo que eu jogo é um botão diferente pra dar o dash, mano. Nossa. Eu tenho uma vontade de esfaquear os desenvolvedores de jogos. É impressionante. Padronização. É o que o mundo de jogos precisa. Que variedade de... Não. Nós somos... Dá pra mudar o dash, eu acho. Deixa. Chefe. Não. Como eu mirar, exatamente? Não. Tá, não posso usar isso aí ainda. Deixa lá o que for. Não. Justo. Warning. Tá, eu... Não sei que... Não sei... Ler esses caracteres, ok? Não sei... Não sei... Não sei... Não sei... Vamos Ah, vai se ferrar, não Ah, então eu posso dar tipo Não é um parry, né É um parry, basicamente Que download, mano O que você tá baixando aí Ah, é tipo um especial Ó o que tem Agora É um parry Ah, tá Obrigado O que eu vim fazer, então Aham, se tem menu Fazer um monte de coisa, tá Não posso salvar agora, faz parte, né Modo do mapa Tá, posso clicar ali Icones Icones Eu tenho que ir pra ali, tá Ahm, quests Aham Itens Todos os itens Recuperar a vida Tá, isso aqui são algumas armas aleatórias Podprograms É, não tem o que botar Podprograms São todos que eu tenho, né Plugin chips Pera, que? Pera, o que? Ah, tá, esses aqui são só pro easy mode, ok Então os chips do menu são... Sério isso? Tão louco Tá bom Da hora Aham Esses aqui são algumas máquinas automáticas Esses aqui são basicamente as... São os chefes É, tipo chefes, né Não dá pra salvar Incrível, eu diria Pera, o que que eu ganhei? Tá Ah, que genial Calma aí O que tem pra cá? Tem um item ali no chão, né Ah, eu dou um boost De velocidade Quando eu uso isso aqui Isso é bom Tá Ele pode usar o poder De vez em quando, né Na real, acho que até regularmente Só isso Da hora O sistema de movimentação, assim Parece ser bem gostoso de jogar Vai mandar o negócio do mapa, ok Tá, acho que tem que ir pra ali agora, né Tá certo E... Oh Eu não gosto disso, ok? Só queria dizer que... Nossa! Beleza. Não, ele não consegue. Calma aí. Tá, todos os itens... Ah, aqui é só fazer um negocinho aqui, né? Nunca usei item de cura nesse jogo, eu diria. Ah, aqui é só fazer um negocinho aqui. É só fazer um negocinho aqui. Não, não. 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 É só fazer um negocinho aqui. 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 Parcero com devastador. Nossa, ele é todo sentimental mesmo. Parcero. Parcero. O que é isso? Eu não vou usar o Sam. É bom? Não precisa de nome meu. Ah... Entendi. Doobie. A câmera desse jogo é interessante o jeito que ela funciona. Não é muito interessante por mim, talvez não seja interessante. LUTBOX Tá bom. Percebendo. 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 Esses negocinhos são... ouro no chão, né? Ouro, no caso, G, né? Que é o quê? Tipo... Moeda. G de moeda. Nossa, que coisa grande. É uma fábrica que era um dos humanos e foi tomada pelos robôs, né? Que é um futuro distópico. E... Ou dependendo do ponto de vista utópico, né? Se você for um robô. É... E... E é. Na câmera esse jogo me deixa com... Deixa um pouco desconfortável. É muitas coisas na... Ah... Vou morrer. Não vou morrer, mas... Não vou morrer. Oh, na moral. Isso aqui é bem chato, hein? Não quero mais. Não... E aí E aí Pois é, essa Nossa, mano, esse jogo é... não dá pra olhar pra outro lugar que não seja o jogo e isso me deixa um pouco agoniado Será que não tem significado? E aí E aí Mais robôs Não aguento mais Vou cair em outro lado agora Ali em cima agora Vou cair mais containers com robôs A hora Não aguento mais 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 Temos aqui Não dá, ok Mais Ih, a prova de balas Tá hora Ah, então, pera, 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 que? Não aguento mais 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 É isso, é isso, tá? Bom, que lindo. Por que a câmera tá por cima agora? Para, não quero mais, por favor. Não quero mais robôs. Não quero mais robôs. Não quero mais robôs. Não quero mais robôs. O nosso target, nosso alvo. Ele falou que a terra tá mais populada, né, no caso por plantas e animais, porque o ambiente mudou, né? Vai cair um monstro gigante agora, não? E... Sabia. Não tem munição, né? Esse bicho aqui, aparentemente, isso é bom. Olha o ruim se você cria um jogo mais difícil, né? Tá. Da hora, é assim É um tema muito bizarro pra Um boss, né Não tema de músico Obviamente, tá Não devia nem ter que dizer isso Pelo amor, né Ei Ah, ela tá usando o Small Recovery Ah Nossa senhora Morri Morri, estou morto E a vida encheu Meu amigo Meu Deus, ok 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 O que é isso? Eu não posso ficar usando Small Recovery, senão eu vou morrer, no caso. Que isso? Ah, e eu gostei, hein? Vou jogar com ele. Não, não vou. Mas vou jogar... Com cooperação, pelo menos. Por que a sombra dele não é projetada aqui? Não faz sentido. Não, não. Eu estou morto, assim. Ainda falta muita vida do bicho, eu deveria me preocupar. Possivelmente. Não, não. Só uma vez. Vamos lá. Ah, como é que eu vou saber? Mano, o que eu tenho que fazer aqui? Calma aí. Não sei. A caixa preta do robô. O robô amiguinho 9S. Vai ativar. Sabia. Ó, gente, esse boss aqui tem muita vida. Espero que esse aqui tenha sido um chefe especial, assim. Nossa senhora, hein? Que experiência horrível. Oh... Oh... O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O? O que é? O que é? O que é? O que é? O? O que é? 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 O que é?